O que te chamas? Raquel Correia Raquel Correia, de onde é que vens? Sarilhos Grandes Sarilhos Grandes? Montijo? Sim Sim senhora, o que te traz ao Got Talent? Dançar é a minha vida e portanto vi a oportunidade e pensei ok, bora, coreografei para mim, solo e agora let's go Até diz-me uma coisa, que tipo de dança é que fazes? Dançol Dança o quê? Dançol É a dança tradicional da Jamaica Também danço danças, street dance no geral e portanto é isso que eu trago aqui Ok Cada estilo de dança e cada música parece que me leva para um outro mundo e me faz descobrir mais uma parte de mim própria e conseguir depois transmitir isso em palco e para as pessoas que estão comigo acaba por ser muito enriqueçoso Eu quando estou a dançar esqueço-me de tudo ou seja, não sei explicar aquele momento é tão especial que acaba por ser a minha vida e eu não trocava isso por não Vou pedir a Ngana Zambi Para dar um pouco de seu Porque o sol também é meu Porque o sol também é meu Ngana Zambi Deixa só brilhar Deixa só brilhar Deixa só brilhar Dança a Ngana Zambi Deixa só brilhar Deixa só brilhar Deixa só brilhar Dança a Ngana Zambi Dona Mena acorda sete Acordo Pedro atrasado como sempre Casto dos netos, mãe da rua, cheio de sete Panela verde na coluna me arrebenta O papapasou a volta do desto teto Mamã no pulos, tu desto afeto Eu sou teu filho, não sou teu neto Cheires a África, te cheiro a pé do nha vovô Dani mamboê Dani mamboá Roda que sou eu Hummm, ganha zambia mamã nunca mais foi Ela quer saber as notícias da terra Ela ouviu dizer que agora Esses novos netos da paixão, os filhos da guerra Dani mamboê, verdade divina Promessas do novo mundo Dani mamboê, a esperança que ficou Quando elas nos levaram tudo Dani mamboê Dani mamboê Dani mamboê Dani mamboê Pediram cá, Dani mamboê A dar um pouco de céu Só canta em mim Só canta em mim Dani mamboê Pediram cá, Dani mamboê Pediram cá, Dani mamboê Pediram cá, Dani mamboê Dani mamboê Pediram cá, 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 Dani mamboê Olha, isto foi... Tu és intenso a dançar, foi agradável. Não foi... Se calhar sentes um bocadinho a tua ausência dos palcos, mas foi agradável de ver. Foi simpático, foi bonito. Obrigada. Raquel, tu tens muita força em palco e notas que sentiste falta, já que estou no palco, é para a desgraça, é para a desgraça. Vou dar tudo. E na tua coreografia gosto muito na mudança de ritmos mais quase de popping para coisas mais orgânicas. E essa transição achei mesmo muito interessante. E foi muito agradável. A esta hora, as pessoas não sabem, são 5 da manhã. Vou chegar desde as 9 e tu ainda estás cheia de energia, o que é incrível. Parabéns. Obrigada. Ah, Raquel, olha, eu também adorei. Sinceramente, acho que tens uma presença magnética em palco. És muito bonita, sabes muito bem usar o espaço, o teu corpo, adorei a coreografia também. Eu não sei, embora não tenha sido, nós temos cá a dança e números espetaculares e pessoas incríveis. E se calhar não foi o mais espetacular. Mas tu tens algo que é aquela coisa que a gente não sabe o que é, mas que dá vontade de ficar a olhar para ti o tempo todo. Há um magnetismo, uma intensidade maravilhosa. Muito obrigada. É aquela coisa, não sei exatamente o que é, mas não consigo tirar os olhos dela. Parabéns. Obrigada, meus amigos. É isso, Raquel. Nós sentimos aqui que tu adoras dançar. E isso é muito importante, tu passas tudo para aqui. Eu não conhecia este tipo de dança, dançola, é muito giro. E tu incendeias aí o palco com o teu fogo, com a tua sensualidade. Eu gostei muito. Obrigada. O meu voto é sim. O meu voto é sim. O meu voto é sim. O meu voto é NIN, mas como eu gostei daqui zombado, é sim. Obrigada. Obrigada. Foi tudo isso. Fiz móquilo.